Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pensou em aprender ou reaprender a patinar de patins quad? Ou melhor ainda, você já pensou em aprender a dançar de patins quad? Então deixa eu te contar aqui uma novidade. Estão abertas as inscrições para as aulas de patinação quad comigo, aqui em Brasília, a partir do dia 16 de janeiro. Nesse ano a gente vai ter aulas de patinação básica para iniciantes que querem começar a patinar, aprender ou melhorar suas técnicas. E a gente também vai ter aulas de dança de patins, tanto para iniciantes quanto para intermediários. E para te incentivar a iniciar uma atividade nova em 2024 ou realizar aquele sonho de criança, para começar as aulas no mês de janeiro, o valor é só de R$100,00. E a partir de fevereiro a gente volta com o valor de tabela, que é R$180,00 por mês. Então você está esperando o quê? Não fica de fora, porque patinar é maravilhoso. Patinar é incrível. Patinar promove bem-estar físico e emocional. Conecta pessoas e momentos. Enfim, você só tem a se beneficiar. Mais informações você consegue aqui na legenda desse vídeo. E se você quiser se matricular nas aulas, é só acessar o link que está aqui na bio do meu perfil. Beleza? Então a gente se vê em breve, viu? Um beijo e até lá!